O Nego Fogão O Nego é feio, é todo desengonçado O pé do escurinho é um problema e os dedos são espalhados O nariz do neguinho parece um charuto palhaço A boca do Nego é tão grande que parece o túnel Lá do João Ricardo, ele vai ser operado Mas o Nego é feio, é todo desengonçado O pé do escurinho é um problema e os dedos são espalhados Mas não pode andar calçado O nariz do marrom parece um charuto palhaço A boca do Nego é tão grande que parece o túnel Lá do João Ricardo, ele vai ser operado Mas que Nego gozado, é o Nego Fogão Ele faz o roleiro lá na praça de São João E Miriti não pode ver branca Quando vê uma loura começa a sorrir Ele diz está pra mim